O secretário de Estado de Educação esteve em Blumenau hoje e a convite do vereador Silvio Zimmermann conheceu um pouco mais sobre o projeto Entro 21. Vereador, como foi essa visita? Foi uma visita ótima e eu tenho certeza que o secretário de Estado, Nathalie Nugioni, vai ajudar, vai colaborar e aumentar ainda mais esse programa de sucesso que é o Entro 21. O que foi reivindicado a ele e repassado ao secretário? Na verdade foi apresentado o programa e feito algumas reivindicações para a continuidade do programa aqui em Blumenau. Existe a ideia inclusive de ampliá-lo? Sim, ele ficou tão entusiasmado que sugeriu, deu diversas ideias e sugeriu ampliar o próprio programa Entro 21 para as escolas públicas estaduais aqui de Blumenau. Qual é o próximo passo, vereador? Agora a própria organização do Entro 21 vai conversar com a Secretaria de Educação, com os técnicos, para promover esses avanços. Ok, obrigado pela entrevista. Eram estas as informações. Marcos Roberto Jana, para o TVL Informa.